No canal, isso aqui é Flamengo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fico por dentro de todas as notícias do maior do Brasil e maior do mundo, o nosso Flamengo. Temos notícias sobre o treino de hoje. Sabemos que os jogadores, comissão técnica, técnico Jorge Jesus, departamento médico, todos querem que o treino do Flamengo continue como está. Sabemos que o Flamengo teve um departamento médico à altura do clube e sabemos o maior esforço que o Flamengo está fazendo para esse time treinar ali no Ninho do Urubu. Sabemos que o Flamengo terá um hospital ali no Ninho do Urubu para os atletas, comissão técnica, todo mundo, todas as famílias que chegarem ali no Ninho do Urubu para fazer visitas, repórteres, todo mundo. Sabemos que várias emissoras estão punindo o Flamengo, vários dias estão punindo o Flamengo, fazendo reportagem contra o Flamengo, contra os treinos do Flamengo. Sabemos que o Internacional, o Cruzeiro, o Grêmio, tudo treinando, tudo fazendo seus treinos, mas só o Flamengo sai na mídia. Só o Flamengo que está fazendo treino? É só o Flamengo que está fazendo treino? Mas todos os times estão fazendo treino, mas a mídia só fala do Flamengo, só fala do Flamengo. O Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional, está tudo treinando, mas a mídia só fala do Flamengo. Por quê? Por que só fala do Flamengo? Porque é o maior, porque sabemos que dá ibope. Então eu tenho que falar do Flamengo, dá ibope, e é isso. A Globo, a Record, várias emissoras, a Band, todas essas emissoras aí, tudo combatendo o Flamengo, batendo no Flamengo, todo dia, todo dia fazendo transmissão. A Globo mandou um drone, um helicóptero no Ninho do Urubu para filmar o treino. Eu coloquei o vídeo aí no canal, vocês viram aí. Vou estar deixando vídeo do treino de hoje do Flamengo e também algumas imagens dos jogadores no treino de hoje do Flamengo físico e também tático. Sabemos que Jorge Jesus foi para o campo também ver os jogadores, como está seu físico e também como está eles na tática, na mente. Sabemos que na mente dos jogadores é essencial, que é jogadores de outro patamar o Flamengo. Saúde! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL